Let's go to battle 1, fight! Trava, porra! Trava! Trava, porra! Ai ai ai! Katsuki! Atakipi! Tá bom, sim, cheira, assai! Anji, assai ma! Vamos lá! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Não, vai! Tira, tira! Tira, tira! Paz, pique! O que é isso? Que que é o Edgi? Me diga